O sofrimento dos antigos. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça 1167. Eu não vou aqui falar sobre o sofrimento dos antigos skatistas. É que eu estou agora no tratamento da fratura que eu sofri em um dente por causa da queda que eu tomei aí no acidente. Que vocês já estão sabendo, vocês que acompanham este canal. Ontem eu tive o dente fraturado extraído e agora eu estou com os pontos fechando o buraco antes da implantação. Da prótese. E mais de 24 horas, 25 horas depois do procedimento, eu ainda estou com o rosto inchado, o rosto dolorido. Não exatamente na parte onde foi extraído o dente, mas na parte onde eu recebi as injeções de anestésico. E nessa noite eu tive até um pouco de febre. E eu estou tomando um antibiótico. E isso me impressionou muito, especialmente por causa do acidente com o Ivan Monteiro no Street League nesses dias. Ele teve dois dentes quebrados e já colocou ali uma prótese provisória, mas depois ele vai ter que fazer um tratamento mais elaborado. Trata-se de uma prótese provisória apenas para não comprometer o sorriso. Porém, eu fico imaginando nossos antepassados. Por exemplo, a minha avó, em sua época de mocidade, extraiu todos os dentes de uma única vez. Porque era uma época em que a odontologia acreditava que as dentaduras eram melhores do que os dentes naturais. Então, quando começavam a surgir cáris, eles nem se preocupavam em tratar. Tirava tudo e colocava dentadura. Se eu que tirei apenas um dente, um dente do fundo, já estou passando por esse sofrimento com a tecnologia atual, eu imagino que ela passou. Quando ela tirou todos os dentes da boca de uma vez só no mesmo dia, com a tecnologia daquela época. Não deve ter sido nada fácil. E eu já escutei os relatos do meu pai de quando ele era criança. E relatos segundo os quais, na rua, em frente ao consultório do dentista, ouviam-se os gritos desesperados dos pacientes. A agonia de dor. Era necessário uma pessoa muito forte ali do lado para segurar as mãos, segurar o rosto, para imobilizar o sujeito. Tamanha era a dor. E as pessoas no entorno escutavam os gritos, os gemidos, os clamores. Era um sofrimento tão grande que as pessoas proclastinavam o tratamento. A podridão bucal ia aumentando. E a pessoa só encarava o dentista quando as dores da infecção já eram muito fortes. Porém, aí o estrago já estava bem avançado. Realmente, não era fácil viver naquela época. É claro que, hoje, a nossa sociedade piorou em muitas coisas. Especialmente o politicamente correto, a fe... A censura de opinião, etc. Então, muita coisa piorou. Mas, no que diz respeito à medicina, a área de saúde humana, realmente melhorou bastante. Ainda bem que não existia skate naquela época. Até mais, minha gente. Tchau.